Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim, o que você leu no título desse vídeo e na capa desse vídeo é uma realidade. Eu já assisti a primeira temporada inteira de Heartstopper. Pra quem não sabe, a primeira temporada da série chega na semana que vem, dia 22 de abril, no catálogo da Netflix. E é uma adaptação literária que vem dos quadrinhos maravilhosos da Alice Oseman, que é uma das maiores criadoras de histórias da atualidade. Então, se você ainda não conhece os volumes de Heartstopper que já foram lançados aqui no Brasil, três volumes já saíram por aqui. Eu vou deixar os links aqui na descrição e o quarto volume está em pré-venda pela editora seguinte. Também vou deixar aqui na descrição o link pra você degustar a Heartstopper da tempo. Lembrando que tem livro físico que são lindíssimos e e-book também. Você consegue ler no seu Kindle. Fica a dica e agora roda a vinheta super rapidinha, porque precisamos conversar sem spoiler sobre a minha experiência com Heartstopper. Bora lá! Você que é Heartfam, como eu aí do outro lado, sabe que a experiência de Heartstopper é uma coisa inebriante e está acima até da própria história em alguns momentos. Existe um clima criado nos quadrinhos que é completamente imersivo. Cara, 10 de 10 pessoas que leram Heartstopper começaram despretensiosamente pegando a história ali pra ver um pouquinho de Charlie, um pouquinho de Nick e todos os outros personagens dessa história e acabaram simplesmente o primeiro volume em menos de meia hora. Logo depois já consumiram o segundo volume, o terceiro, e estão aqui babando que nem eu, esperando o quarto volume ser lançado no Brasil. Sério! Todo mundo leu todos os volumes que estão disponíveis super rapidinho, porque é uma história imersiva e muito ritmada. A gente vai vivendo os momentos, principalmente nas mãos de Charlie, que é o nosso protagonista queridinho, que ele é completamente emocionado, completamente fora de foco da realidade. Tudo que acontece na vida dele aqui dentro é 10 vezes maior e 10 vezes mais impactante. Então isso torna a história muito mais ágil e divertida. E é sério, o Charlie da série da Netflix está exatamente igual. Quando ele tem os pequenos surtos emocionados dele, é de chorar. Inclusive, fica aqui a dica pra você que leu os quadrinhos. É uma série que vai te fazer chorar do início ao fim. Eu não parava de gritar no sofá. Eu não parava de pular no sofá. Eu não parava de chorar no sofá. Eu fiquei completamente descontrolada e a cada momento que eu via uma cena que era literalmente, não só enquadramento, não só a fala, mas literalmente igual nas páginas do livro, eu gritava, pegava o livro, abria aquela página e ficava escandalizada aqui com a perfeição que é a produção dessa série. Se você já viu os trailers que a Netflix lançou antes da estreia da série, você sabe que é igual. Que tem alguns detalhes ali que são muito minuciosos, detalhes às vezes que vêm da capa do livro, da capa do volume, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, tem elementos de todas as etapas da história. Então vai ser um deleite quando você der o play em Heartstopper. Para não me perder muito nesse papo, porque eu quero que você tenha uma experiência exemplar e completa como eu tive, separei sete tópicos que são fundamentais para você entender por que Heartstopper vale o seu play e por que você vai surtar como eu surtei quando estiver assistindo. O primeiro tópico é romance fofo e divertido. Na boa, quem não gosta de um romance fofo e divertido entre personagens que são igualmente fofos e divertidos? Heartstopper entrega tudo, não só do casal principal da história, como de todos os amigos deles. Claro que são adolescentes numa escola, então eles estão passando por aquela fase da descoberta, não só dos hormônios e das consequências físicas desse período da vida, mas também do coração e da mente. Como que eles dois estão conectados, coração e mente, na hora que você conhece alguma pessoa que te faz bem. E como o seu cérebro tem o hábito de te boicotar e fazer aquela tradicional auto-sabotagem do adolescente, quando você acredita que não é merecedor de tal momento incrível na sua vida. Então a série traz muito esses elementos que são super característicos, principalmente dos personagens Charlie, Nicky, Tara, Tal, Daely. Todos esses personagens estão ali entregando tudo e mais um pouco. O segundo tópico que eu separei, eu tenho certeza que vai dar um quentinho no seu coração de leitor aí do outro lado. Heartstopper é uma adaptação literária fiel. Aquele tipo de adaptação que traz detalhes das páginas do livro, detalhes de milhões, para as telas da série. É surreal. Momentos, enquadramentos que são importantes para a história, detalhes que ficaram gravados na sua mente quando você leu os quadrinhos, que são literalmente quadros de histórias. Diferentes de um livro que não existe uma referência visual, você tem Heartstopper, referências visuais de diversos momentos icônicos da história. O quarto do Charlie, o quarto do Nicky, a escola dos meninos, a escola das meninas, momentos de interação entre eles, a praia, a festa. Tudo isso está nos trailers, então eu não estou dando spoiler. Só que o que eu posso te dizer é, todos esses momentos, eles se tornam icônicos ao longo da história, porque o complemento de narrativa que é dado para a série é mágico e vem das mãos da criadora dos quadrinhos. Então a gente não foge em momento nenhum do clima, da vibe e da continuidade da história que a gente já tem gravada na nossa mente. É muito prazeroso assistir Heartstopper, e eu tenho certeza que o meu coração e o seu vão ficar eternamente gratos com essa produção. Porque sim, eu já estou aqui sendo a pedinte, fã pedinte que sou, querendo a segunda temporada na Netflix. O terceiro ponto são os personagens. Todo mundo vai se ver em algum momento naquela tela. Seja por uma atitude sua, seja por uma forma de pensar, uma ideologia que você defende, uma característica física, uma característica sua de atitude, você sempre vai se ver em algum personagem em todas as cenas. A gente já foi adolescente, e quem está sendo adolescente agora, não mudou. A gente está vivendo um tempo diferente do mundo, mas a essência do ser humano continua ali. E é muito bonito ver como a Alice e a produção da série fizeram muita questão de trazer diversas pessoas. Eles procuraram atores, atrizes, pessoas ali para interpretar esses personagens que sejam realmente fiéis às características desses personagens dos quadrinhos. Então teve uma busca super incessante lá na Inglaterra para encontrar pessoas que representassem aqueles personagens da melhor forma possível. Para fazer com que todo mundo conseguisse, de fato, se enxergar ali dentro da história. E Heartstopper é brilhante nisso, né? A gente sabe que, originalmente, a história da Alice já traz isso muito forte. É um romance que não foge aos padrões clássicos de um grande romance, mas que, ao mesmo tempo, foge, porque ele já nasceu sendo de todo mundo. Ele já nasceu pertencendo a todas as tribos, e todas as comunidades, e todas as pessoas. Então é muito legal a gente ver o quanto que isso foi valoroso para a adaptação na Netflix, e o quanto que isso acrescentou ao fandom, inclusive. Se você acha que os personagens novos ou as narrativas novas vão tirar a atenção e o foco dos personagens que você já ama, sai desse pensamento, porque eles nasceram ali dentro dessa história audiovisual para incrementar, colaborar e acrescentar aos personagens que a gente já tem muito carinho. Todos eles são sensivelmente fenomenais, e você vai sentir na pele todas as dores de todos esses personagens, mas pode ficar tranquila que você vai também sentir na pele a alegria e o amor de todos eles. Meu quarto ponto é fundamental para hoje em dia, que tem muita gente que não tem grandes paciências para séries enormes. Hot Stopper é uma série super curtinha e muito fácil de maratonar. São oito episódios de meia horinha, ou seja, em quatro horas você faz essa maratona. Se você for como eu, fã incondicional de Charlie, Nick e companhia limitada, você vai terminar e vai fazer o quê? Vai dar play de novo. Porque fã é assim. Fã é esquisito, fã é maluco, fã é apaixonado. Eu estou aqui me segurando enquanto gravo esse vídeo para não ir lá dar play de novo, porque cada vez que eu penso em Hot Stopper, eu tenho vontade de dar play na série. Ela é simplesmente viciante. Você vai assistir várias vezes. Assim que você terminar, você vai pegar os quadrinhos, aí você vai comparar, você vai chorar, você vai se emocionar, aí você vai dar play de novo, aí você vai pegar os quadrinhos, assistir com os quadrinhos na mão. Eu sei que você vai fazer isso e, cara, eu não te julgo, porque eu fiz igual. Acabei de ver que queimei minha própria pauta. O quinto item era, você vai terminar de assistir e querer assistir de novo. Porque é isso que vai acontecer mesmo. Então, já que eu já destrinchei esse momento aqui com vocês, aceite como verdade absoluta. Heart Fun vai terminar Hot Stopper e vai dar play em Hot Stopper. O sexto tópico, pra mim, é um dos mais importantes, assim, da história. Hot Stopper é uma história de emoções e sentimentos, diversos, positivos e negativos. A auto-sabotagem, pra mim, e a tristeza de não se sentir suficiente é o que pesa a história, é o que traz realismo, é o que traz aquele sentimento que todos nós já tivemos ou até temos ainda no dia a dia. O Charlie é um menino que sofreu muito bullying, principalmente depois que ele foi exposto, né? Que a sua sexualidade foi exposta para a escola inteira. Ele sofreu bullying e sofreu muito na pele e ideologicamente também no seu dia a dia. Em se questionar, em tentar encontrar o seu lugar do mundo, em tentar saber quem eram as pessoas que realmente estavam do lado dele, dando o acalento que ele precisava. E a gente sente isso, é muito sensível isso na série. É sensível no olhar, é sensível na atuação deles todos. Os personagens trazem esse peso dramático o tempo inteiro. O Charlie e o Nick são pessoas muito viscerais, né? A gente conhece eles dos quadrinhos e sabe como que eles são emocionados ao extremo, mas também medrosos ao extremo e corajosos ao extremo. Tudo deles é muito intenso, como um bom adolescente. Só que eles têm ali o agravante de estar se descobrindo, de estar descobrindo o mundo e de ter que dar essa satisfação dessa descoberta para o mundo em que eles vivem. E isso torna tudo muito mais poderoso e muito mais forte também. Eu acho que é uma história que traz essas camadas de emoções e sentimentos que todos nós já vivemos, que todos nós reconhecemos muito. E é importante que a gente fale sobre isso constantemente. Afinal de contas, terapia é isso, né gente? É a gente começar a mergulhar nas nossas emoções e nos nossos sentimentos para entender quem nós somos hoje. O Heartstopper é uma grande terapia de grupo, só que fofa. Meu último item é muito simples. A série é simplesmente linda. Todos os momentos da série são lindas. A fotografia é linda. A iluminação da série é linda. A identidade visual, as cores, a paleta de cores é sensível demais. Você vai ver ali bandeiras e lutas e narrativas que são complexas, que vão para além de um grande discurso de um personagem. Elas estão ali, visualmente, representando todos. E é muito bonito ver como que foi sensível a construção da história, como que foi sensível as escolhas dos elementos. Determinadas cenas que são complementadas com desenhos da própria Alice, que é a autora dos quadrinhos. Você vive altos e baixos dentro dessa série, porque você entra no mundo de Heartstopper. Você realmente vive momentos especiais demais com Charlie, com Nick e com todos os outros personagens. Você vai para a escola com eles. Você vai para a festa com eles. Você joga rugby com eles. Você se sente ameaçado junto com eles. Se sente pressionado pelo mundo exterior junto com eles. Se sente abraçado pelos pais em diversos momentos. Eu tenho certeza que você vai sair encantado dessa série. Ela é um cristal. Não tem outra terminologia para usar com Heartstopper. Ela foi feita de uma forma tão sensível e se comunica de um jeito tão profundo e tão sensível, que ela vai tornar a experiência de todo mundo na próxima sexta-feira, dia 22 de abril, uma experiência especial. Todo mundo vai se sentir um ser humano melhor depois de assistir Heartstopper na Netflix. Fica aqui a minha dica para você, então. Antes da estreia, eu ainda tenho mais um vídeo para entregar para vocês na próxima semana. E no dia 22 de abril, maratoxinha aqui no canal. Eu e Panda gravamos todos os episódios conversando com vocês passo a passo das nossas reações e os sentimentos. Então já coloca na sua agenda, assistiu dois episódios de Heartstopper? Vem aqui no canal que tem um vídeo para vocês. Então são oito episódios, quatro vídeos na maratoxinha no dia 22. E já deixando aqui para você anotar na sua agenda também, dia 26 de abril, terça-feira, teremos uma live com convidados aqui no canal, fazendo o tradicional quadrinho versus série. Identificando ali os pontos que mais emocionaram a gente. Talvez alguma coisa que a gente quisesse que fosse diferente. Enfim, teremos muito conteúdo de Heartstopper aqui no canal para vocês. Quando você estiver assistindo a maratoxinha, não esquece de me marcar no Instagram, que eu quero repostar todo mundo nesse momento, nesse Heartstopper Day, que vai ser o dia 22 de abril. Obrigada a você que assistiu até aqui. Pode confiar nos nossos conteúdos sem spoiler, que a gente não quer estragar a experiência de ninguém. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma